E agora a gente continua, viu, Ju, no noticiário internacional, a gente vai para Israel. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após um caminhão invadir um ponto de ônibus em Israel. A polícia suspeita de um ataque terrorista. 40 pessoas foram levadas a hospitais da região, incluindo algumas em estado grave. O veículo de carga bateu ali contra um ponto de ônibus, perto de uma base militar, nos arredores ali de Tel Aviv. O motorista, que tinha a cidadania israelense, foi neutralizado, entre aspas, né, foi morto. Há tiros por um civil que estava perto. O caso está sendo investigado com um ataque terrorista. Israel está em alerta para ações como essa, por causa da escalada do conflito no Líbano. E a continuidade da guerra na faixa de Gaza, Juliana.